Portugal tem sonhado, e os portugueses têm sonhado, e é esse sonho que se converte em vida. E é esse que dá sentido à nossa maneira de ser, à nossa história, ao nosso passado, ao nosso presente, ao nosso futuro. Aqui, a utopia e o sonho têm sido um pretexto para fazer a ponta entre o passado e o futuro. Ainda hoje, com os roncos do diabo, nós encontramos o quê? Encontramos a tradição, encontramos a história, encontramos a música tradicional e encontramos depois a animação do presente e o sonho virado para o futuro. E o fólio tem sido isso mesmo, quer dizer, tem sido um milagre, e só é possível um milagre na base da utopia. Porquê? Porque é um milagre feito de poucos ou nenhum apoios, é feito com a iniciativa da própria autarquia, da população, daqueles que dão vida do ponto de vista cultural, daqueles que aparecem, e aparecem de dentro e de fora muitos, de fora portugueses e de fora de fora mesmo, não portugueses, e que conseguem converter aquilo que não pode morrer, tem de viver e viver de forma cada vez mais intensa num grande sucesso. Portanto, eu estou muito feliz, porque havia quem temesse que esta edição, perante os constrangimentos, perante as dificuldades, não fosse o tal sucesso. E hoje, é preciso ver que estamos num dia da semana que é um dia, teoricamente, morto. Hoje foi dia de trabalho, amanhã é dia de trabalho, estava cheio, estava cheio o concerto, e estava cheio, e cheio com alma, as pessoas dançaram, havia pessoas de todas as gerações, as pessoas vibraram, o que significa que não é só aos fins de semana, que está totalmente cheio, é durante toda a iniciativa. Para o ano, cá estarei outra vez, e estarei mais tempo. Não, fóleo não são livros, é mais do que isso. Começou por ser livros. Depois de livros, passou para livros e artes plásticas. Depois de livros, artes plásticas, música. Depois de tudo isso, mais a vivência humana, que é feita da gastronomia, do convívio das pessoas. É muito feito também da capacidade de recriar, que é própria da cultura. E a cultura não é só feita de livros, passa pelos livros, passa por lançamentos, passa por leituras, passa por debates ou celebrações, como foi o caso dos 20 anos do Prémio Nobel de Saramago, mas passa por tantas outras manifestações populares. E aqui foi um sucesso, também este ano, que é, para os que consideravam que podia ser erudita mais, conseguiu ser erudito e popular. Se é que há uma contradição, uma oposição entre o que é mais erudito e o que é visceralmente popular. E conseguiu. Vamos ver como é que para o ano há imaginação para refazer, dando continuidade, mas introduzindo muita coisa de novo. Nós somos criativos, nós somos criativos cá dentro. Nós criamos todos os dias o que nem se imagina, a startup. A forma como na ciência, como na cultura, como na tecnologia, como na vida empresarial, nós estamos a recriar. Ainda hoje, eu via uma empresa portuguesa ir buscar ao mercado mil milhões de financiamento à margem do sistema financeiro, à margem da banca. Isto é recriação também no domínio das empresas. Lá fora, as comunidades portuguesas estão em recriação constante, por todo o mundo. O português é isso. O português é, muitas vezes, discretamente, humildemente, sem se pôr em bicos dos pés, mas é capaz dessa criatividade constante. E depois, óbvio. E depois, óbvio, de falar em óbito é falar da história de Portugal, é falar da língua portuguesa. E no momento em que estou a gravar isto, estou a pensar verdadeiramente como isso é reconhecido de um lado e do outro do Atlântico, é falar, de facto, numa série de expressões de riqueza patrimonial, patrimonial monumental, patrimonial também e material, que dão vida e dão colorido a óbitos.